Estamos aqui já no Jornal da Manhã, edição de hoje, a utilização dos drones, da tecnologia para, por exemplo, ajudar no combate às pragas das lavouras, na questão do monitoramento das áreas e agora você vai ver uma outra iniciativa que envolve drone, mas na construção civil, Adriana Oliveira. Por isso mesmo, esses capacetes aí de proteção no canteiro de obras, né? Isso, Ricardo, que é segurança. E a gente está falando de segurança no trabalho, que é o objetivo aqui das meninas, nesse trabalho de mestrado que elas fizeram com o uso do drone. Como o drone vai ajudar no canteiro de obras, é o que a gente vai saber, conversando um pouquinho mais com elas. Para esse projeto, precisam apenas duas pessoas. Uma que é a Rose, que ela fica justamente no controle do drone. E aí, no celular, ela consegue visualizar tudo que o drone está captando. E aí vai direcionando até a pedido, por exemplo, do outro profissional, que é aqui a Rafaela, que ela fica também com o uso do celular, ela vai já fazendo o checklist, não é isso, Rafa? Isso. Com o checklist aqui no celular, a gente vai direcionando o voo, para a gente verificando no canteiro de obras, né? O que a gente precisa ver o que está conforme, não conforme, dentro das atividades que estão acontecendo. Então, aqui com o checklist, eu consigo ir direcionando o voo para ser bem eficiente. Em média, são 118 itens que fazem parte de um checklist como esse. No geral, no canteiro de obras, quanto tempo se leva para um técnico de segurança conseguir fazer isso? Bom, o técnico de segurança vai levar um dia inteiro para conseguir verificar todos os itens feitos na prancheta. Mas, com o uso do sistema, a gente consegue fazer a verificação desses mesmos itens em torno de 20 minutos, um voo de 20 minutos no canteiro. E isso, na prática, Rose, ajuda muito a quem está em campo, o engenheiro, por exemplo, a tomar as atitudes que é preciso. Sim, na prática, a gente consegue visualizar aqui essas condições inseguras, né? De modo aí a atender essas condições melhores de segurança e que o engenheiro consiga tomar decisões rápidas, em tempo hábil. Na prática, por exemplo, como é que funciona isso? Bom, a gente pode verificar, por exemplo, se em atividades em altura, está com todo o guarda-corpo ao redor da periferia, né? Então, a gente sinaliza aí para o gestor se está faltando o guarda-corpo, se precisa fazer algum ajuste. Então, com o drone, a gente consegue visualizar, né? Isso, e aí, após o checklist, a gente já consegue comunicar com eles e aí a resolução desse problema se torna muito mais rápida. Quer dizer, aumenta a produtividade, reduz custos? Isso, a gente, na verdade, a gente consegue aí garantir, né, um ambiente mais seguro para o trabalhador, né? Que é o foco desse sistema. E aí, a questão da produtividade, dos custos, ele vem como consequência, né? De um canteiro bem organizado e seguro. Então, gera aí essa produtividade, no final das contas, você não vai ter que parar as atividades por conta de acidentes, por exemplo. Esse projeto das meninas está entre os 10 projetos que chegaram à final de uma premiação para justamente tentar trazer essa tecnologia ao canteiro de obras. Uma premiação da ADEME. O vencedor vai ser divulgado lá na frente um pouquinho ainda no mês de julho e vai receber uma bolsa mensal de R$ 1.500,00 para poder preparar um artigo. Isso durante o período de um ano. O que significa já estar entre esses 10 finalistas? É um prazer, né, estar entre esses 10 finalistas. E assim, é um incentivo à nossa pesquisa, à disseminação de tecnologia no ambiente da construção. A gente vê ainda que é um ambiente que precisa de incentivos tecnológicos, melhorias de processos. Então, aí é uma satisfação para a gente contribuir com essas melhores condições do trabalho. É um estímulo à pesquisa que é tão fundamental para justamente trazer novas tecnologias. Sim, sim. E há possibilidade, Rafaela, de que esse projeto de vocês acabe sendo comercializado e várias construtoras tenham acesso? Então, a gente precisa finalizar o projeto, né, o projeto de mestrado. E aí, depois disso, a gente vai pesquisar aí como é que seria a melhor maneira de disponibilizar essa tecnologia aí para quem tiver interesse, para os canteiros de obras quiserem aplicar. Muito obrigada e parabéns para vocês duas. Ricardo. Obrigado, Adriana. Parabéns às meninas aí pelo belo trabalho desenvolvido. É só um exemplo dos muitos, né, da importância do ensino, da pesquisa e da extensão nas nossas universidades, sejam elas particulares ou públicas. Olha o resultado bacana. Só um exemplo. Parabéns. Se você também tem uma bacana iniciativa que ajuda, inclusive, as comunidades, conta para a gente. Fique à vontade, jm.redebaia.com.br. A gente está de olho no que é produzido nas nossas universidades.